Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Para além das fiscas de ermelo, é possível encontrar outras cascatas no Parque Natural do Alvão que rasgam a paisagem, tais como o Cascata de Galegos da Serra. Se gostavas de visitar a Cascata de Galegos da Serra, podes fazer um percurso por éste existente entre a aldeia de Agariz e a aldeia de Ercal. Os caminhos a percorrer são estreitos e difíceis. À medida que vamos subindo, surgem na paisagem grandes lajes de granito desgastadas pela erigão que se destacam da paisagem. Aproveita esta rica e vai visitar a Cascata de Galegos da Serra.